Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com os meus grandinhos, né? E hoje, finalmente, gente, finalmente, eu vou fazer a reação deles conhecendo a Minnie May, a Baby Nova. E eles estão muito ansiosos e eu também tô muito ansiosa pra apresentar ela pra eles. Os pequenininhos, geralmente, eu não mostro nada porque eles não entendem direito, então não vai ter muita reação. Mas, enfim, vou mostrar aqui o look deles. Olha que linda a Majuzinha com o presentinho que ela comprou, que se vocês não viram o vídeo, depois vão lá ver. Aqui tá a Manuzinha também, o Alá, todo mundo todo chique, a Sophie com o pop-it dela, o Guigui aqui, o Cebolinha, o Eric, o Cameron e o Brian. Tá todo mundo aqui lindos esperando. Só o que falta é ela ser loira, né? Espero que não. Ai, pra você ninguém pode ser loira, né? Só você, folgada. E aqui está a nova irmãzinha de vocês. Olha que princesa. Nossa, mamãe, que linda! Ela parece maior do que eu. Ela já fala? Ela ainda não fala não, meu amor, mas acho que logo, logo ela começa a falar. Ai, ela parece muito pesada. Acho que dessa vez eu não vou conseguir pegar. Ela tá sorrindo. Acho que ela gostou da gente. E você, Sophie? O que você achou da nova irmã? Ainda bem que ela não é loira, mas tem uma coisa que eu tô muito indignada. Por que eu não tenho essa pulseira? Ai, Sophie, você sempre vai encregar com todos os irmãos novos, né? Essa pulseirinha aqui, depois você vai poder usar também, meu bem. Então já coloca aqui. Agora não. Agora eu tô apresentando ela. Depois, depois você usa. Ai, ela já é sua preferida, né? Sophie, você inventa cada coisa na sua cabeça que não faz sentido nenhum. Nenhum de vocês é meu preferido, entendeu? Eu amo todos igual. E vocês, meninas? O que vocês acharam dela? Eu não achei nada. Toda hora chega um irmão novo, então não faz diferença. Nossa, Brian, que grosso. O que é isso, menino? Tá muito mal educada, hein? Ah, mãe, ela tá aqui bonitinha e tal, mas ela deve ser insuportável igual as outras meninas. Olha essa carinha. E ela nem fala. Como é que ela vai ser chata? E também respeita as irmãs de vocês, viu? Elas não são chatas, não. Nossa, ela parece muito com você. Verdade, é igualzinho. Eca! Ela não tem nada a ver comigo. Nada, nada, nada. Olha, não é que parece mesmo, gente. Olha isso. Foi um elogio, filho. Não é pra ficar chateado, não? Eu sou o único. Ninguém pode parecer comigo. Credo, tá parecendo a Sophie falando. Ai, credo. Não me compara com ele, não. É, é. Gente, não briguem. Não briguem. Toda vez tá briga, gente. Eu queria que vocês se comportassem, cuidassem um dos outros. Mas não, vocês só brigam o dia inteiro, todo dia. Mamãe, a gente não cuida nem da gente, mamãe. Nem da gente. Como é que a gente vai cuidar dessa pessoa? Faz total sentido. Mas eu queria que tivesse menos briga. Tá bom, mamãe. Então me dá a pulseira que a gente não briga mais e tá tudo certo. É sobre isso e tá tudo bem. Ai, deixa eu pegar logo essa pulseira pra Sophie parar de encrencar. E, gente, vocês perceberam que ela tá sem o turbante, né? É porque, como vocês viram no último vídeo, ela dormiu. Aí eu tirei porque eu tava apertando a cabecinha dela. Pronto. Toma, Sophie. Pronto, já tá com a pulseirinha. Agora me empresta isso aqui pra ela brincar também. Porque se você pegou uma coisa dela, ela tem que pegar uma coisa sua. Ah, não. O que é isso? Devolve o pop-it. Sophie, Sophie. Se o pop-it for só seu, a pulseira também vai ser só dela. Então devolve a pulseira. Ai, deixa ela brincar, então. Oi, menina, eu comprei um presente pra você. Certa. Acho que ela achou interessante, filha. Dá pra ela. Toma. Agora a mamãe tá ajudando a abrir porque ela não vai conseguir abrir sozinha. Olha que legal, menina. E o presente da maninha. Uma metiu. Olha que linda, filha. Nossa, mãe, eu acho que você acertou no presente dela. Ela amou, meu amor. Olha. Ela amou. Que legal, né? Mas eu errei o nome da filha. Né, menina? Que linda. Ai, você é tão bonitinha e tão gordinha. Ai, eu tô apaixonada. Ai, Ju, e depois a mamãe compra, tá? A bonequinha pra você que você pediu. Tá bom, mamãe, mas eu tô muito feliz de ver a menina infeliz. Eu também quero uma boneca. Ai, meu Deus, tô ferrada agora. Todo mundo agora quer boneca. Eu não vou conseguir comprar uma bonequinha pra todo mundo agora. Ai, eu quero uma bonequinha. A mamãe, por favor, me dá uma bonequinha. Ai, a Lara e a Sofia, quando enclinca com alguma coisa... Meu Deus do céu, chororou. Ih, meu filho, o que é isso? Você acha que eu choro? Eu consigo as coisas sem chorar. A Lara quer chorona aqui. Ah, para de me chamar de chorona. Ai, eu tô feia de chorar. Ai, aqui tem uma chorona e uma invejosa. O quê? Quem é invejosa que você tá falando? Você, ué. Tudo que chega novo você quer pra você? Mão invejosa. O quê? Você me paga! Opa! Ô, ô, ô. Sem briga, sem briga, sem briga. Chega, gente. Chega. É isso, gente. O vídeo já tá dando briga demais. Vou ter que separar eles. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo aqui gostou da Minimei, mas sempre dá briga, né, gente? É isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!